Pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco. Sejam todos bem-vindos, se inscrevam no canal, deixem um like pra poder estar fortalecendo. E hoje estou passando aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação à questão de manejo, né? É muito importante isso. Pessoal, às vezes tem cães em casa, o cachorro fica brigando com o outro. Aí, às vezes, quer doar o cachorro, mas o importante mesmo é tentar separar os cachorros ali ou então tentar socializar. Mas, às vezes, não dá certo. E, às vezes, você vai doar pra alguém e o cachorro vai ter uma vida totalmente diferente e, obviamente, até mesmo, dependendo dessa situação, a pessoa não vai cuidar bem. Porque o cachorro, às vezes, é muito problemático mesmo. Além, tem cachorro que pula até muro e tem cachorro que é muito briguento. Então, se vacilar, vai brigar, vai dar problema e o cara vai doar pra outra pessoa e, depois, aquela pessoa doa pra outra e, depois, sumiu o cachorro, né? Então, ninguém sabe qual vai ser o destino. Pegar de volta é difícil futuramente, ok? Já passou na mão de várias pessoas e quem doou é uma pessoa que o ex-dono não sabe nem quem é mais que já passou tanto de mão em mão que é dessa forma. Então, o que acontece? Aqui no caminho mesmo, a gente fez aquela adaptação das portinhas pra poder fazer manejo, né? Então, aqui, abrindo a boca de sono. Mas, o que acontece aqui? Chegou também os recebidos, né? A caixa e a gente ia abrir a caixa hoje. Só que aí, Luz da Madrugada pediu pra abrir 3 de janeiro. Então, tá ali a caixa. Não vou estar abrindo hoje, vou estar abrindo 3 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, beleza? Então, Luz da Madrugada, muito obrigado. Pode deixar que a caixa eu vou abrir dia 3 de janeiro, beleza? Pode deixar que eu vou abrir no dia certo, então. E a questão lá do manejo, o que acontece? A portinha, ela é muito adequada porque tem muita segurança. O nosso amigo ali, ó, que tá ali no fundo. Meu Deus, só tô abrindo a boca aí. Abrei na boca de novo aqui. O Tarly, tá ali, ó. O nome dele mesmo não é esse? O nome dele é Valdemiro. O nome dele é Valdemiro. É, é, vai que é o Anderson? Tarly. Não. É Tarly. Não é Tarly, é o segundo nome. Qual que é o primeiro? O Anderson. O Anderson. Então, ó. Pode chamar ele de o Anderson ou o Tarly. Qual que dá mais certo pra cara desse menino? É o Anderson? Dá mais certo, é Tarly mesmo. Dá mais certo. Vou começar a chamar você agora de o Anderson. Não. Por quê? Eu não gosto. Você não gosta, não? Ô, seu Anderson. Senta lá, seu Anderson. Então, né? O Anderson Tarly. Que doido, né? Tem gente que tem um nome, mas não gosta que chamam do primeiro. Não gosta do segundo nome. Então, é muito importante a questão do manejo independente. Se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto, se é um idoso, né? Independente. O importante é fazer o manejo com segurança. Aqui mesmo aqui, eu até chamei ele pra poder fazer um treinamento ali com os cachorros. E esse saiu muito bem. Porém, eu queria colocar aqui o manejo inteiro que ele fez e tudo. Mas não tem como pôr, né? Porque se mostrar ele ali brincando com o cachorro durante um período maior. Porque Miúcha muitas vezes vem correndo, pula, né? E ali, Mickey mordendo. Pegando o mordedor. Dá a impressão, às vezes, que é morder a pessoa. Mas na realidade, não. Ela tá aqui e mordeu o mordedor. Então, é uma situação que, quando coloca o vídeo inteiro, tem gente que pode agir de má fé e sair pegando só algumas partes, né? E em questão também dele fazer manejo até com o barão. Ele pegou o barão, tirou de uma baia e colocou na outra comigo ali perto. Eu mostrando pra ele como que faço isso aqui. Eu fazendo ali o procedimento. E o negócio correu super bem. Foi bem tranquilo, né? Então, não teve problema nenhum. Eu tirou o barão de uma baia, colocou na outra. Foi lá e colocou ração. Depois voltou o barão de novo pra baia. Eu ali junto. Então, tipo assim, bem tranquilo. Então, se as pessoas que têm medo, às vezes, de mexer com um determinado cachorro, fizesse dessa forma, seria muito bom. Porque, às vezes, tem um espaço grande na casa, mas elas têm medo de fazer manejo com o cachorro, porque o cachorro é perigoso. Então, tem gente que, às vezes, ali, só ela que cria o cachorro. Porque os outros na casa, para o cão, é como se fosse pessoas desconhecidas. Porque, às vezes, dentro de uma casa tem cinco pessoas que moram, mas apenas uma pessoa que cuida do animal, né? Então, isso daí é ruim. Uma hora a pessoa adoece ou sai, aquelas outras pessoas acabam cuidando do caixão. Cuidando do caixão. Cuidando do cachorro. Ué? Cuidando do caixão. Cuidando do cachorro. Eu tô com tanto sono que eu tô trocando até as palavras. Então, trocando... Ô, trocando. Cuidando do cachorro. E amarra o cachorro durante esse período de tempo, né? E aí é ruim. Aí, quando tem um espaço maior, tem um canil, por exemplo, que tem uma grande, aí dá para pegar o cachorro de lá e passar para o outro de forma segura, usando uma portinha. Então, isso é uma coisa muito bacana que muitas pessoas poderiam fazer em casa, entendeu? Inclusive, ele... Que bichinho de café? Que bichinho de café? Ô, o cachorro é água. Ô, ô? Água. Se eu quero a água? Quero, é. Eu tenho que tomar água, aproveitar e trazer água para mim. Agradeço muito. Então, o que acontece? Olha só. Se o pessoal mesmo fizesse dessa forma, não teria problema nenhum com o manejo do cachorro. Inclusive, mesmo, tem vezes que a pessoa quer viajar. Ou acontece alguma coisa, e alguém tem que cuidar do cachorro, e aí, como é que faz? Né? Então, é bom uma outra pessoa cuidar do animal, né? Porque tem que outra pessoa cuidar do animal. Mas quando é outra pessoa que vai cuidar, às vezes, às vezes, fica com medo, né? De cuidar do animal, porque o animal é perigoso. E também, realmente, às vezes, o cachorro representa uma certa agressividade. E o cachorro não pode ficar solto, porque às vezes pode pular o muro, dependendo do cão. E tem cachorro que não obedece ir para o caninho. Então, às vezes, você consegue até soltar o cachorro de alguma pessoa. Deve estar dentro de casa, mas aí você não pode nem sair da casa para poder prender o cachorro. Aí você acaba ficando preso dentro da casa com o cachorro do dono solto e o portão trancado. E aí? Como é que vai sair, Dani? Tem que chamar o corpo de bombeiro, né? Para poder dar um jeito. Olha só. Então, para poder evitar isso, é bom fazer um caninho com a divisória no meio, onde você tira o cachorro de um lado e passa para o outro sem problema nenhum. Entendeu de você? Mas é... Se você fazer dessa forma, outras pessoas também podem vir e fazer o manejo com aquele cachorro. Beleza? Então, mostrando para vocês um pouquinho do manejo que o Tarny fez, né? Com os cães aqui. Inclusive, muito obrigado, cara. Deus abençoe. O que acontece? Passando o cachorro de um lado para o outro, já está fazendo o manejo, dá para tirar o cachorro de uma baia e limpar. Primeiro limpa uma baia, tira daquela que está suja, passa para a baia que está limpa, juntamente com água e ração, o cachorro já vai comer. Fecha ali a portinha. Trava com cadeada aí, e depois sim, você abre a grade, onde o cachorro estava, para poder fazer toda a limpeza e fecha novamente. Depois que ele terminar de se alimentar, você vai lá, abre mais outra vez, a portinha, chamando ele para poder voltar para o canil principal. E assim, ele fica preso para o canil principal. 4 horas da manhã, assistindo aí, não deu para dormir, foi nada. Então, faz parte, né? Mas é isso, passando aqui, apenas para mostrar a vocês um pouquinho do manejo, né, que o Tarny fez com os cães, correu tudo bem, e mostrou para vocês que qualquer pessoa consegue fazer manejo. Basta ter foco, disciplina, atenção e fazer exatamente o que eu pedi para fazer. Não é, Mertal? Sim. Se fazer exatamente da forma que eu falei, o que acontece? Você consegue fazer o manejo centristado do cachorro e com 100% de segurança. E se fazer o oposto ou diferente da forma que eu falei? É, assim, se você não está vendo correto, pode dar errado. Justamente, porque um cachorro pode acabar brigando com o outro. que tem que ter bastante foco e atenção, porque qualquer coisa que der errado é ruim. E sempre tem que manter a porta do canil fechada, mesmo com o cão do outro lado. Justamente. Então, ele aprendeu certinho. Após fazer o manejo, você tem que fechar a grade, porque mesmo que o cachorro está ali bem, tem uma portinha que separa ali, por segurança mesmo que não tem cachorro, fecha a grade. Por que isso? Porque se você deixar a grade aberta e depois, porventura, acabar esquecendo que a grade está aberta, a pessoa pode extravar o cadeado e abrir a portinha para fazer o manejo com o cão. E a partir do momento que o cachorro sai daquela grade que é de um canil para o outro, a outra grade vai estar aberta. Então, para evitar problema, mantenha sempre no manejo as portas fechadas. Então, solta o cachorro para o cachorro um a um, faz a limpeza, deixa solta, deixa corrente a brincar, brinca o cachorro, cansa, depois vai na frente, prender, é muito fácil para poder levar o cachorro novamente para o canil, como é que faz? Só colocar a ração e ele vai. Viu? Pegou a manhã, só levar a ração e o cachorro vai. Aí, depois, ó, depois que você colocou a ração, você limpa o canil, certo? Depois você coloca água, vem com a ração, depois de agir, você só tranquilizar e você consegue fazer o manejo. É isso mesmo. Só que ele falou um pouquinho fora da ordem, mas é isso mesmo. Você solta o cachorro, né, vai lá, usa a própria água que tá lá dentro, limpa o canil, né, tudo, limpa tudo. depois você coloca a água novamente e coloca a ração, mas só na hora que realmente for prender o cachorro, entendeu? Então coloca antes, porque se colocar antes, o cachorro vai lá, come e sai do canil. Então ele vai tá com a pança cheia. Depois, se for mandar ele para o canil, ele não vai querer ir para o canil, entendeu? É bacana, deixa ele correr, brincar à vontade. Aí sim, quando quiser prender, leva a ração, coloca, que ele vai para o canil e aí fecha a grade, beleza? E no caso, quando é cão que é mais agressivo, aí não pode nem tirar do canil, só com alguém ali que conhece o animal para poder tá fazendo o manejo. Isso é de extrema importância. Tá bom, gente? Então é isso, um forte abraço, mete um like, fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido a questão da importância do manejo, a importância das grades, como fazer o manejo com segurança e como já mostrei várias vezes, tem outras pessoas fazendo manejo aqui com os cachorros, até um amigo nosso uma vez mesmo que bebeu bastante, mas mesmo assim ele conseguiu fazer o manejo também, Deus ajuda que ele fica bem logo, que ele estava passando por uns problemas que aconteceu, mas com fé em Deus ele vai melhorar e também tem outras pessoas que fizeram manejo também e correu tudo bem. E agora, teu tarde, mal, mal conhece os cachorros, já chegou, já brincou com os cachorros, já viu como é que os cachorros é e até fez manejo com o Barão e fez manejo também com a Blanca, mas na verdade não sei o porquê, Blanca não curtiu muito eu não, né? Agora ela está acostumando um pouco. É, mas ela logo de cara não gostou muito dele não, não filmei não, que tem jeito que às vezes fala que a gente está tiçando o animal, mas não curtiu muito ele não, não gostou não. Agora que está indo aos poucos, né? No primeiro dia foi mais ou menos, no segundo mais ou menos assim, só que hoje já foi mais de boa até colocou ração para ela usando o acesso de um outro caminho. Aí eu gosto de, né? O pessoal quando gosta de mexer com o cachorro, a gente ensinando um pouco a questão do manejo, pois isso é muito importante. Quando ele tiver, por exemplo, maior, se quiser criar os cachorros dele, se for criar um cachorro bruto, ele tem a noção de como vai mexer, né? E aí às vezes pega um cachorro, põe na casa, que pegou na casa de furão, a gente paga o cachorro bruto, lá eles não sabiam mexer, ele pode pegar a mãe e acabar sabendo cuidar daquele animal, entendeu? Nem sempre um animal que a gente pega, a gente, né, tem ali um filhote, né? Muitas vezes a gente pega um cachorro que é jovem, a gente tem ali na mão um cachorro que já tem algumas manias, já tem alguns costumes, então tem que ir modelando aquele animal. Barão mesmo veio aqui pra casa com nove meses de idade, né? Não veio pra cá filhotinho, mas o cachorro, vocês veem como que ele é, ele é comigo como se eu tivesse pego, eu deixo filhotinho, mas na verdade não, então é muito importante a questão do manejo, né, com responsabilidade, que aí é bem tranquilo, não dá problema nenhum. Gente, é isso, conversei bastante em relação, né, a todos vocês, aproveitando aqui, eu vou até mandar um salve aqui pra galera que comentou no vídeo passado, vamos ver aqui quem é que comentou no vídeo passado, pra mim, infelizmente, não aparece tudo, mas tem alguns aqui que aparecem, quer ver? Vamos ver aqui, Andréia do Japão, um abração Andréia, que Deus abençoe, também aqui, Eliana Santos, tamo junto Eliana, forte abraço, e feliz ano novo pra todos vocês, também aqui, Celina, Celina Sueco, tamo junto, um forte abraço, Maria Luz da Madrugada, tamo junto, um forte abraço, também aqui, Rosângela Oliveira, um abraço, tamo junto, salve especial aqui para Claudineia, né, um abração Claudineia, forte abraço, também aqui, Alcione, 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 um abração, tamo junto, também aqui, Miria Gomes, um abração Miria, tamo junto, também, José, José, Joséfa Oliveira, 3217, um abraço, é que é tudo, um abraço especial aqui também para Eliana Torres, sempre aí, junta com a gente também, né, Irene, um abração Irene, um abraço, Jonathan Gomes, tamo junto Jonathan, um abração, Jonathan aí, sempre marcando presença, um dos primeiros aí que comenta, que Deus abençoe, também aqui, Maria Aparecida, IC3WT, tamo junto, um abração, um abração também para Débora Guedes, e todos vocês aí, que acompanha o canal Cães Brasil, né, comenta aí embaixo, hashtag Cães Brasil, tudo junto, para estar fortalecendo o canal, um forte abraço, feliz ano novo já adiantado para todos vocês, e até o próximo, o vídeo, beleza gente? Falou galera, falou gente, tchau tchau, vai, pode mandar aquela mensagem aí, lá do fundo do coração, vem cá, vem cá, vem cá, vai, fala aquela mensagem do fundo do coração aí, para a galera, vai, eu quero agradecer a todos vocês, que estão acompanhando aí, e que gostam desses conteúdos, e eu quero mandar um forte abraço, para todos vocês, um feliz ano novo, eee, 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 eee,